Oi, gente! Bom dia! Tô aqui na minha mesa do café da manhã, que foi meu café da manhã mesmo, né? Porque esse aqui não comeu, deixou o café aqui, todos os dias ele come, não comeu. O café da manhã do Steven também tá aqui, não comeu, só tomou um pouquinho de leite. Daí eu comi, né, minha rosquinha. E aí, gente, enfim, né, tô aqui e tava sentada refletindo mesmo sobre a vida, sobre as coisas. Essa noite... Ai, desculpa, deixa eu arrumar vocês aqui. Essa noite foi uma noite que eu não dormi muito bem, foi uma noite que eu não fui dormir bem e não tive uma noite muito boa. Daí eu acordei e tô aqui comendo com os meus filhos, que é minha rotina, né? E aí sabe quando você para e olha pro que tá acontecendo e daí você se toca, assim, né? Quão sozinhos a gente é. E eu sei que eu tô falando com um monte de gente que tá me assistindo aí, mas aqui tem uma câmera, né, na minha frente. Então, assim, é estranho isso, né, saber que a gente tem tanta gente próxima, mas ao mesmo tempo a gente tá sozinho. Enfim, aquelas manhãs que a gente já acorda meio pra baixo, mas não tão pra baixo, inclusive. Eu quis começar a gravar esse vídeo pra vocês pra falar sobre uma coisa que é um tema que não tem nada a ver com estar sozinho. E eu vi um comentário ontem de uma pessoa falando sobre a Espanha, o porquê que a gente veio parar aqui na Bélgica. Que eu acho que não ficou muito claro num vídeo que eu comentei o porquê que estamos na Bélgica. E essa pessoa comentou, assim, que nós somos muito discretos e que nós acabamos não compartilhando. Que quando a gente abriu a doceria não iria dar certo. E por isso que a gente veio pra cá, mas que aqui vai fluir e tal. Não foi um comentário maldoso, em momento algum. Foi um comentário até, assim, por sinal, tentando abrir um pouco os olhos das pessoas que crescem os olhos, né? Nossa, morar na Europa, tudo de bom e tal. E assim, gente, eu não quero em momento nenhum aqui no canal desanimar ninguém. Nem também animar, assim, iludir ninguém, sabe? Então, por isso que eu achei importante em pegar a câmera agora e falar um pouquinho com vocês. Falar o que eu tô sentindo. Explicar também o porquê que realmente nós viemos. Porque parece que não ficou muito claro naquele outro vídeo. E explicar, né, de uma vez por todas. Pra deixar aqui pra vocês o porquê que estamos aqui. Então, assim, no outro vídeo eu falei pra vocês que foi um dia que meu pai pediu pra minha mãe me ligar. Meu pai não tem celular, ele tem celular a trabalho. Daí ele pediu pra minha mãe me ligar, ele me ligou, falou que sentia a nossa falta, que era pra gente voltar. Enfim, gente, isso agora que tá me batendo, assim, essa bad, sabe? De tá aqui e ver que eu tô sozinha, né? Que realmente foi isso que, o mesmo sentimento que eu senti no dia. O mesmo sentimento de tá lá atendendo o público, trabalhando, lutando. O que ele falou pra mim na ligação. Minha filha, parece que tu tá lutando, lutando, lutando. Pelo quê? O que que você quer? Onde você quer chegar? Já não deu o que eu tinha que dar? Foram palavras dele pra mim, né? E eu falo em nome do meu pai, mas isso minha mãe também. Ela sempre quis que eu estivesse lá, mas ao mesmo tempo a minha mãe incentiva muito que eu siga a minha vida realizando os sonhos que eu tenho de estar aqui. E meu pai já é mais pé no chão de me pedir pra voltar. Então, assim, pra vocês entenderem um pouco da minha família. A minha mãe a gente se fala todos os dias e meu pai a gente se fala de vez em quando. A gente se fala, assim, cumprimentando pelos fundos da câmera. Meu pai não é muito de tecnologia. Mas, resumindo, foi isso que aconteceu da ligação do meu pai, que tocou um pouco a gente. Em relação à doceria. Thaís, deu certo? Não deu certo? Vocês fecharam porque vocês faliram? Não, gente. Assim, eu tenho certeza que se eu fosse criar conteúdo pra vocês sobre como abrir uma doceria. Como fazer um negócio funcionar do zero. E tudo relacionado à abertura de empresa. Eu tenho certeza que seria um conteúdo tão inspirador pra vocês. Mas eu não me sinto pronta pra gravar isso. Mas, assim, vou resumir em muitas palavras aqui. Que a gente abriu. A gente, eu. Vou falar bem por mim mesmo. Do zero. Zero conhecimento. Zero dinheiro também. O dinheiro foi surgindo, assim. Muitas pessoas ficam curiosas, né? Por saber de onde vem tanto dinheiro e tal. Maior parte do dinheiro vem da minha família. Outra parte é nossa. Que a gente conquistou. E, enfim. Isso não vem ao caso. Mas foi uma abertura de uma doceria aos trancos e barrancos, sabe? Fazendo acontecer. Empurrando, empurrando. E deu certo. Deu super certo. Foi muito bom. Apesar de não ter tido tempo suficiente pra obter lucro. Porque o lucro vem com o tempo. O investimento é alto. Até obter todo o retorno. Não é lucro, né? São dias de trabalho. E de coisas pra poder conseguir recuperar o que investiu. E a gente não teve esse tempo suficiente. Mas tivemos dois meses de trabalho. Foram dois meses felizes. Que eu fui trabalhar todos os dias. Muito feliz. Um lugarzinho que eu me sentia tão em casa. Tão confortável em estar lá. A realidade da Espanha pra abrir comércio não é das melhores. Mas também não é das piores, tá, gente? Acontece que a Espanha, seja ela você abrindo um mega restaurante pra 500 pessoas. Você abrir um lugarzinho que cabe uma pessoa dentro. Que é o que era o nosso local. Cabia duas pessoas lá dentro e já tava cheio. Vai ser a mesma média de porcentagem de ganhos, vamos dizer assim. O rapaz do restaurante que tinha lá do lado, ele mesmo me dizia, né? Thaís, o que você ganha de margem aqui é a mesma margem que eu ganho no meu restaurante. Porque o meu custo é muito maior do que o seu. Pra manter o estabelecimento, pra manter funcionário, pra manter tudo. E essa é a realidade aqui da Espanha. Que é um país, muitos dizem socialista, outros dizem comunista. Mas, na verdade, é um país que todos vivem mais ou menos na mesma média, né? De ganho salarial. Então, a Espanha é um lugar ruim pra investir? Não, não é, gente. Tem muitas pessoas abrindo. Tem amigos meus agora que estão abrindo doceria, padaria, né? Agora, recente, durante a pandemia. E a nossa experiência não foi uma experiência ruim. Eu tenho só a agradecer. Foi uma experiência muito boa. E, por sorte, por Deus, tivemos uma oferta muito boa de um francês. Que hoje tá lá com o lugarzinho, né? Eu vejo, de vez em quando, eu vou lá no Instagram dele, mexer. Vou lá também pra vocês verem. Chama Gourmandale. Ficou muito bacana, ficou muito lindo o trabalho dele. Ele tá lá. Tá aparecendo que, pelas fotos que a gente vê, eu não converso com ele. Mas parece que tá tendo sucesso. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra ele. Então, investir na Espanha, abrir um comércio, não é, assim, das piores coisas. E não foi por essa razão que nós viemos. Porque a gente faliu. Não, gente, isso não aconteceu. A gente veio porque foi um toque que deu, assim, no fundo do nosso coração. De nos mudar. E quando eu recebi essa oferta, foi uma das primeiras coisas que eu falei pra Eduardo. Como isso aqui foi a construção de um sonho pra mim, abrir essa doceria. Se a gente vender essa doceria, eu não quero continuar aqui. Eu prefiro mudar, né, a nossa situação. Que seja pro Brasil ou que seja pra outro lugar. Mas eu não quero continuar aqui. Porque se fosse pra continuar na Espanha, eu preferia continuar com o meu trabalho. Que eu estava muito feliz por fazer. E aí foi isso, né, a nossa decisão. Que eu falei pra vocês num outro vídeo. Falando aqui pra vocês de novo. E agora que nessa manhã que eu tava aqui comendo, né. Que a gente... Ai, gente, a gente come. E chora de barriga cheia, pelo menos, né. Não entenda que meus olhos cheios d'água no começo do vídeo sejam de tristeza. Mas assim, é um olho cheio de água de reflexão. De pensar que a gente tá longe, né. De todo mundo agora durante essa pandemia. Mesmo a gente querendo ir pro Brasil, não tem como ir agora. Sabe essas coisas? Mas enfim, gente. Conversando aqui com vocês. E eu juro que eu me sinto próxima de vocês. Eu juro que mesmo eu estando olhando pra uma câmera, um eletrônico aqui na minha frente. Eu me sinto próxima. E isso me faz sentir bem. Mas enfim, gente. Foi um vídeo assim, só pra conversar mesmo. Um desabafo. Desabafo, contando pra vocês o porquê estamos aqui na Bélgica. E agora, mais que nunca, que vocês, né, já estão aí acompanhando nossas vidas aqui. Que nós estamos aqui pra trabalhar. Oi, filho. É, olha só, gente. Vem cá, deixa eu mostrar. Olha que inteligente o Steven. E olha o que ele tá passando no celular. Ele tá passando um vídeo da doceria. Que lindo. Ai, gente, olha isso. Ai, meu amor, que lindo. Obrigada. Ai, gente, que coisa mais linda. E a gente tá aqui agora pra trabalhar. A gente tá aqui pra ter uma condição financeira melhor. Que a Espanha não podia proporcionar uma condição financeira suficiente pra se manter. E manter um padrão de vida de ir pro Brasil duas vezes ao ano, por exemplo. Uma vez ao ano. Não é só comprar passagem, é se programar em deixar aluguel pago antecipado. É se programar em deixar, né, as coisas, as contas em dia. Assim, é uma família, gente. Não dá pra gente simplesmente ir andar no carro do pai, fazer isso, fazer aquilo. Não dá, gente. Nós somos, agora, eu, Eduardo e os meninos, somos quatro. Então, é um custo muito diferente de quando eu era sozinha. É por essa razão que a gente veio pra Bélgica. Porque aqui, financeiramente, a gente vai ter mais condições de nos manter e de realizar essa vontade de ir pro Brasil. Não estamos no Brasil por outras razões que vocês já sabem, conhecem a situação do Brasil. Que, infelizmente, né, saúde, educação, segurança. Enfim, tem tantas coisas que nos deixam inseguros de estar no Brasil agora. É a qualidade de vida pra mim, que mais conta, seria estar próximo aos meus pais. Mas isso a gente vai matando a saudade com as nossas viagens. Que aqui na Bélgica, financeiramente, a gente vai poder arcar com isso mais vezes. Muito obrigada por vocês me fazerem companhia aí nesse desabafo da manhã. Agora é isso, eu vou me marcar mais outro café da manhã aqui, lavar as louças. O Estivinho tá ali dançando, olha lá. Dança, filho! Ai, o Miguelzinho tá aqui. Né, meu amor? E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se inscreve aí no canal, vamos ajudar essa comunidade, essa família a crescer. Deixa o like se você gostou desse vídeo, dessa conversa nossa. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!